No sensor de movimento vendo dois, 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 você ficou indo e voltando pra sair do duto, né, mano? Foi ótimo, mano. Caralho, a Miau reclamou com tanta contundência que eu até achei. Foi ótimo. Foi ótimo, mano. Sim, mano. Foi, foi mesmo, mano. Foi bom. Mano, se ficar aqui na minha, sério mesmo, se ficar aqui na minha, meu irmão, eu já vou, já vou, velho. Se ficar andando do meu lado, eu já vou, mano. Tapar, né, ratão? Andar do meu lado é só o ratão, velho. Só o ratão que anda do meu lado, velho. Ô, Charles. Oi. Você lembra quem foi o último a entrar na elétrica? A galera que tava na elétrica, a luz acendeu. Quem que foi o último a entrar na elétrica? O BT, eu sei que não foi. Eu cheguei depois, eu cheguei atrás ali. Eita, BT, eu ia falar que não era você. Caralho, o BT. Na verdade, o último não tem como eu ser, porque a Ná tava atrás de mim, né, Ná? Atrás? O que é isso, Felipe? Eu tava na sua frente, mano. Ia falar que não era você. Ô, Ná, você veio da onde, Ná? Você tava atrás de mim por um pouco. Peraí, peraí. Eu vi lá no Shields. Eu vim lá do Shields, mano. Vim no Shields? É, eu também. Inclusive, é... Você viu ela, Gal? O Gal passou por mim pelo PT, mano. Tava escuro, mas eu acho que eu vi sim, cara. Você viu qual é? Eu nem falei onde que o corpo tava. Eu cruzei com o Gal ali depois do Shields. Onde o corpo, GG? Então, Rei, o corpo tá ali na storage. Sabe aquele redondão da storage? Na parte de cima, Messi. A gente veio pela de baixo, velho. E aí, eu entrei com o Charles na elétrica. E depois eu vi entrando o Dense. Eu vi entrando o BT, Ná, aquela galera. Veio onde? Veio o bonde. Eu não tô na elétrica, não, velho. Eu não colhei nessa elétrica, não. Não, o Gal eu não vi. Eu vi o Dense, eu vi o BT. Eu vi a Ná e eu vi o Charles. Como você tava na direita, cara. Isso, então, mano. Eu tava no Shields. Cruzei com o Gal ali, continuei ali. Comunicação, continuei. E aí, tava fazendo alavanca nos storage. Hum... Alavanca, Rudy? Não, mano. Tô dando aula. Rudy, sabe por que a gente sei que é você agora? Não tem como fazer alavanca, assim, no começo do jogo, velho. Como não tem como fazer, mano? Você tá louco? Tem sim. Tem sim. Qual alavanca? Não, de primeira, não. É a primeira da cafeteria, velho. Tô suando, vai que é novo. Tem sim, mano. Não, não tem, não tem. Não tem, Gal, não tem. É a cafeteria primeiro. O SBT sabe qual é o problema, mano? O SBT tá me perseguindo o jogo inteiro, porque eu errei a calma no último jogo. Claro que tem como fazer. Não tem, não tem, não tem. Não tem, Galera, a primeira alavanca... A primeira alavanca ou é na cafeteria... Você tá falando do lixo ou, Rudy? Ou você tá falando de outra alavanca? Só tem ela. Não tem outra alavanca. Só tem essa alavanca. Mano, olha só. Calma. Vamos lá. Vamos respirar aí. Eu já tinha feito a duas. Aí eu desci, Fischild. Aí cruzei com o Gal. Cruzei com o Gal, mano. Aí, Gal. Não, pode ser. Cruzar, meu irmão. Cruzar, todo mundo cruza. Tem gente cruzando nessa hora aí. Mas foi um pouco antes, mano. Falaram que não tem como fazer o lixo. Abraça, Rudy. Foi no Corredor. Pode voltar. Eu volto em mim mesmo, então, mano. Ô, Rudy. Ô, Rudy. Mano, eu vou esquipar, Fischild. Não, deixa eu te ajudar. Eu vou esquipar, mano. Qual foi a primeira tese que você fez? Eu acho que ele pode ter feito no outro. Eu não lembro, cara. Eu não lembro. Eu tô com a cabeça, mano. Eu tô com a cabeça, eu tô cansado. Vocês votaram errado. Eu tô falando, mano. O que eu tô falando, mano. O votar errado é especialidade de brasileiro. É verdade. Quem esquipou, hein? Fala essa merda aí que eu vou executar você. Quem esquipou, hein? Quem esquipou? Emita o craque Neto aí, por favor, velho. Ô, fala a verdade. Vocês fizeram o merda mil, meu irmão. É muito igual, mano. Apareceu o waiting for Tomahawk. Beleza. Tomahawk nós já sabe que não é, velho. É uma informação. Eu nunca tinha visto esse waiting for, tá ligado, velho? Nunca tinha visto, velho. Tá, é um negócio que eu nunca tinha pegado fila ali, velho. Tem uma primeira vez, né? Ratão, ratão. Eu vou morrer agora, ó. Que merda, hein, velho? Que merda, hein, velho? Ó, não é o Tomahawk. Não é o Tomahawk. Que merda, hein, Beis? Esse meta aqui era novo, viu, velho? Esse meta aqui, ele judia esse meta aqui. Vou deixar o Gal falar aí, vai lá. Cara, pode falar, velho. Não, vai lá, por favor. Cara, esse meta, esse meta, ele judia tanto, velho, que eu fiquei com dó de ti. Pode falar, velho. Não, fala, Reis. Mais velhos primeiro. Tá, beleza. Vocês sabem que eu tô sem muita play de fazer, né? Agora eu tô no meta que é o seguinte. É o do assassino da, da, da... É o assassino do duto ali, da elétrica. Em que ele mata o cara primeiro, só que ele não dá clear, tá ligado? É o assassino que ele não é o da limpeza. E aí, o que que fez? Apagou a luz, eu já tava meio que dentro da elétrica. E aí eu me escondi no cantinho ali perto do duto. Quando acendeu a luz, o dente tava saindo do corpo pra ficar o duto, velho. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, mas olha só. Posso me defender ou vai todo mundo botar em mim? Cara, você pode se defender, mas a risada dele foi tão verdadeira. Foi o saldo esôfago dele. Ô, PC, você tinha que ver ele voltando, tentando voltar pro corfinho, tá ligado, velho? Então, tudo que eu fiz, entendeu? Tudo que eu fiz, ele foi bem ligeiro. Tudo que eu fiz, eu tava lá fazendo... Tem uma que você tem que botar pra cima, né? Tava fazendo essa questzinha. Quando eu voltei, ele tinha matado e reportou. Ele fez exatamente o que eu tava fazendo, tá ligado? Ô, Dente, eu vou te falar um negócio, cara. Não, não, não. Eu vou te falar uma parada. Se você tivesse falado qualquer outra coisa, mas você acusou o cara que deu a risada verdadeira do esôfago. Ah, aquela risada verdade, né? Mano, PC, é que é difícil eu conseguir fazer um meta diferente, tá ligado, velho? É difícil, velho. Caramba, Dente, você ainda votou no Gal, Dente? É ele, rei. Mano. Porra, o Dente nunca fala rindo. Foi a primeira vez que ele fala rindo. Mano, agora eu não sei quem é o outro, velho. Agora eu não sei quem é o outro. Essa daí você pode anotar, hein, velho? Essa daí você pode anotar que é um meta diferenciado. O cara acha que ele é o primeiro, porque senão tá ali alguém, tu fica aqui, velho. Tu fica aqui só esperando, velho. O bicho foi pegar o doutor, já tinha alguém lá, velho. Que mancada, né, velho? Agora a gente precisa descobrir quem é o outro, velho. Agora a gente precisa descobrir... Ratão, nós precisamos descobrir quem é o outro. O cara ainda tentou, velho. Ele tentou roubar o meu meta como se fosse dele, tá ligado? Eu não sei quem foi que reportou, mas eu já sei quem foi. Onde vocês estavam? Você tem informação, Peçanha? Tenho, tenho. Eu tô ficando bom nisso, hein? É da hora as câmeras, né, Peçanha? É da hora, velho. É que eu cansei das câmeras. Tem um pessoal que tá saindo da navegação sem nunca ter entrado. Opa, Peçanha, já acusa. Vou até dar a chance da pessoa se manifestar aqui, pra não ficar ruim. Olha, Peçanha estava na navegação, estava dentro da câmera, né, Peçanha? Estava. Eu estava na porta, o Gal tirou o impostor, ou é Charles, ou é Nazinha. Eu não sou, porque eu reportei e eu não sou. Ah, agora eu... Eu também não, obviamente. Ah, entendi. É assim o critério de animação? Não é não, é porque falou tal coisa. Então, assim, eu perguntei se sobrou, não sei quem que é. Não, mano, não sou eu não, velho. E aí, Peçanha? Ó, o corpo do meu amigo BTO, grande BTO, tá ali na conta. Ladinho da conta. Hum, que inclusive tem um dutinho ali do lado, que dá lá na navegação, né, velho? Isso, isso, isso. Ah, já até votei, já até sei quem é, velho. E aí, quem gostava, Peçanha? Ah, aquele abraço, Nazinha. Peste lado, Peçanha. Ô, Nazinha? Sim? É. Não, calma, calma, calma. Só quero que você repita essa frase, assim, pra mim, assim, só pra eu ver como é que seria o tom da mentira, assim. Fala assim, amor, não é nada disso que você tá pensando. Só fala essa frase pra mim. Amor, não é nada disso que você tá pensando, amor. Não fui eu. Não fui eu. Caraca, caraca, olha isso. Caramba, Tiago. Olha isso. É duro, né, velho? É duro, irmão. Arrisada, arrisada. Meu Deus. Ah, se não acabar agora, fodeu. Ah. Gote, câmera bem. Gote, gote, gote. Galera, é bravo. Perdão, Nazinha. Cara, eu falei assim na live, mano. Tá alto esse nível. Eu falei assim, ó. Eu falei assim, mano, eu vou matar o BT, porque eu já sei que eu rodei. Só pra ter esse prazer, ele passou. Ô, mano, eu tinha feito o bagulho que eu falei, gente. Mano, eu tinha feito a alavanca lá. Na Mad Bay, Davi, era a Tomahawk Gal na Mad Bay. Ia ser, mano. Uma delicinha ali, velho. Aquela que foi na minha aula ali, eu pensei que você ia fazer do Boquio também. Cara, a hora que você vazou, eu falei, não. Ô, Nazinha. Muito obrigada. Obrigado.